Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, o presidente eleito Lula estará durante a próxima semana no Congresso, em Brasília, para tentar fechar os acordos que a sua equipe de transição ainda não conseguiu fechar com aqueles que ainda estão indecisos. Digamos assim, o presidente Lula não perde a paciência à toa, o presidente Lula não perde a paciência à toa, mas alguns analistas, interlocutores dizem que ele já está aí no limite e aí vai para Brasília para tentar resolver esse problema da PEC, dos R$ 600 e R$ 150 do auxílio para as crianças de até 6 anos. O que é que chama a atenção nesse momento? Você que faz parte do Auxílio Brasil, é importante você ficar atento a isso, porque em janeiro, se nada for fechado, dos R$ 600 voltará aos R$ 400. Há possibilidade de isso acontecer, Alex? Não. R$ 600 vai ser fechado. Qual o problema nesse momento? É pagar R$ 150 a mais às crianças de até 6 anos. As crianças que têm mais de 6 anos, essas famílias não terão direito. E aí existem duas opções, duas possibilidades. A primeira seria pagar R$ 250 aprovando o Vale Sacolão, que é um projeto que está na Câmara. E a outra situação seria pagar justamente a cota dupla às mães-chefes. Então, são situações em que a gente precisa estar acompanhando. O Rodrigo Pacheco, ele deixou bem claro que essa situação será resolvida, será solucionada. E aí, ele, durante a entrevista, ele trouxe detalhes como vai resolver esse pepino, essa problemática toda. Então, você que está aí na dúvida, eu vou mostrar para você o que é que está sendo debatido, pautado, o que é que vai ter de novo, o que é que vem por aí sobre essa situação dessa PEC. Preste atenção, dias 29 ao dia 30, terça ou quarta-feira, será a primeira votação no Senado Federal. Primeiro, deixa eu mostrar aqui o que disse o Rodrigo Pacheco. Acompanhe. Neste momento, nós temos uma situação mais emergencial em relação ao espaço, porque é em janeiro que precisa ser implementado. Então, o que pode acontecer, eventualmente, é uma solução que seja emergencial para poder fazer a implantação do programa Bolsa Família nesses parâmetros a partir de janeiro. E a discussão relativamente à âncora fiscal, à forma e ao método de se ter qualidade de gasto público e responsabilidade nesse gasto público, que leva em conta a dívida pública, leva em conta o crescimento do produto interno bruto, e o próprio teto de gastos como está concebido, é uma discussão que pode ser feita ao longo do tempo também, para poder se identificar como fazer o crescimento do país, considerando a necessidade de ter responsabilidade fiscal, que hoje está materializada no teto de gastos públicos, que eu sempre apontei como uma conquista do povo brasileiro em termos de responsabilidade fiscal. Mas toda essa discussão haverá de ser feita com bastante zelo pelo Senado Federal e nós vamos dar solução a todos esses problemas. Bem, essa foi a declaração do Rodrigo Pacheco. Agora, deixa eu mostrar aqui o que é que está sendo debatido, pautado. Olha só, esse é o próprio site oficial do Senado, tá gente? Preste bastante atenção para você entender aí. Olha só, acompanha aí. Bem, sobre as emendas, a minuta da PEC também abre espaço para que a equipe de transição insira gastos no orçamento do próximo ano, pelas emendas do relator geral. Segundo o texto proposto, o relator poderá apresentar emendas relativas a pedidos de transição e elas não precisarão seguir os limites aplicáveis às emendas orçamentárias. Essas emendas deverão ser classificadas excepcionalmente nas rúbricas RP1, que é despesa primária obrigatória, ou RP2, despesa primária discricionária, em vez de rúbrica RP9, que identifica as emendas de relator. Aí, o relator geral do orçamento de 2023, que é o Senador Marcelo Cacho, que deverá ser o primeiro signatário da PEC de transição. Olha só as exceções. O que está no texto? A PEC poderá abrir outras exclusões do teto de gastos, além do Auxílio Brasil ou do programa que vier a substituí-la a partir do exercício financeiro de 2023, ou seja, a Bolsa Família. O que está em pauta são esses pontos. Vamos lá. Projetos socioambientais e relativos às mudanças climáticas que sejam custeados por doações. Aí vem, despesas de universidades federais que sejam custeados por doações e receitas próprias ou convênios, e também investimentos federais em valor referente ao excesso de arrecadação em 2022, limitando a 6,5% do excesso de arrecadação registrada em 2021. Nesse caso, a despesa também não seria considerada para o cálculo do resultado primário. Então, o documento apresentado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é coordenador da equipe de transição, não é proposta que vai tramitar no Congresso. O vice-presidente eleito, ele explicou que ele traz apenas sugestões para compor o texto da PEC. Este será elaborado pelo senador Marcelo Caixa após negociação com as lideranças do Senado. Apenas sugestões. E essas sugestões é que está tirando a paciência, alguns interlocutores dizem, do presidente Lula. Porque já era para ter sido solucionado, já era para ter sido resolvido tudo isso. Vocês estão entendendo agora o que é que está em pauta, o que é que está gerando tudo isso. Então, o que é que acontece? O presidente Lula, vários sites, vários jornais, vem falando o seguinte, para você entender aí toda essa problemática, toda essa discussão. Na Folha de São Paulo diz o seguinte, por PEC, Lula entra em campo com viagem à Brasília nessa segunda. O presidente eleito vai passar a semana na capital federal e deve se encontrar com o Rodrigo Pacheco e também com a Artulira, diz a presidente do PC, Gleice Hoffman. Para que isso? Para tentar, em tempo hábil, conseguir os novos apoios. Tem gente que quer apoiar esse projeto, mas quer apoio. O que é que eu ganho com esse apoio? O que é que a gente pode antecipar agora, já que o presidente Lula só pode acenar alguma coisa no próximo ano? Porque agora ele não manda. Agora ainda é o presidente Bolsonaro. E aí ele vai como se fosse tentar fechar o acordo, assegurar esse acordo, ter a quantidade mínima de votos, a quantidade mínima de votos para poder aprovar o projeto. Então, o presidente Lula, ele vai à Brasília, na segunda-feira, dia 28 de novembro, para discutir com o Congresso o formato da proposta, essa PEC de transição, que tem como objetivo abrir espaço no teto de gastos para bancar as despesas como Bolsa Família, de R$ 600 e R$ 150 por criança. E aí, a própria presidente do PT, a Gleice Hoffman, já vem falando que é necessário acontecer essa visita, essa presença, porque aí garantiria uma fórmula ou uma forma de ter os apoios necessários, como você está vendo aí. Essa é a presidente do PT. Alex, esse disse-me-disse só porque é para ajudar a população mais simples, mais carente. Tem uns projetos aí que o atual, o presidente que foi eleito, o Lula e toda a sua equipe, eles querem aprovar tudo isso nessa votação, ou seja, deixar o país, o Bolsa Família e os R$ 150 fora do teto de gastos durante os próximos quatro anos, 2023, 2024, 2025, 2026, para não precisar no próximo ano fazer outro debate. Já a equipe do presidente Bolsonaro, que é apenas um ano e sem os R$ 150 nesse ano, só para um ano eles querem votar. Vocês estão entendendo? Por isso que está tendo esse debate, esse disse-me-disse. E para correr o risco da PEC não ser reprovada, não conseguir passar no Senado, o presidente Lula vai tentar angariar novos votos, ou seja, vai tentar apoios. E aí vai manter os contatos, os parlamentares que estão indecisos, os partidos que estão indecisos. Vem para cá, o que vocês querem para apoiar esse projeto? E aí começam aquelas conversas. Então é só isso, é o que vai acontecer nessa semana. Vocês estão entendendo, pessoal? Está claro sobre isso aí? Muito bem. Você já deu joinha, já deu like aqui. Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, apareceu um sininho. Então, perdão, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, deixa eu dar duas notícias aqui, que é importante. Primeira notícia, a Simone, aliás, a Tereza Campelo, ela que é uma das coordenadoras de transição do presidente eleito Lula, ela já vem falando aí que está tendo muito bate-boca no Congresso, porque o atual governo, com sua base, não quer aprovar os quatro anos e não quer aprovar os R$ 150 por criança agora, quer deixar isso para o próximo ano, só um ano de R$ 600 para depois debater novamente. E os R$ 150 por criança, eles vão querer aprovar, mas não agora, eles vão querer debater depois do recesso, ou seja, só no próximo ano. E aí, a Tereza Campelo, ela vem falando o seguinte, com o PT, o combate à fome virou política de Estado. E ela já vem falando que a redução da pobreza e das desigualdades, o crescimento com a inclusão, para quem não conhece a Simone Campelo, é essa daqui, ela já foi ministra da ex-presidente Dilma Rousseff, e ela é provavelmente uma das fortes candidatas para ser ministra, ela é ministra da cidadania, ou seja, vai ter uma conta do Bolsa Família, do BPC, enfim. É uma questão delicada essa votação, porque se você pressionar muito os parlamentares que estão indecisos, você termina perdendo voto. Por isso que é necessária essa viagem para o presidente Lula para tentar fechar esses acordos, ok? Outra situação que está chamando muita atenção é a situação do Vale Gás. Tem gente dizendo, Alex, o Vale Gás vai acabar no governo Lula? Não. O Vale Gás só acaba depois que pagar as 36 parcelas. É lei, tá gente? Então, paga um mês, sim, mês. Não. Dezembro vai ter o Vale Gás de volta, vai pagar aí R$ 100, R$ 105, R$ 112. A gente está esperando o valor, mas é 100% do Vale Gás. Quando for em janeiro, para e volta em fevereiro com 50% do valor nacional, tá? Aí depois que pagar as 36 parcelas, o Vale Gás é que acaba. Se o governo Lula quiser renovar, aí cabe a ele, ok? A questão do empréstimo consignado vai acabar? A tendência é dar uma parada. Por exemplo, nessa sexta-feira, dia 25, parou o empréstimo consignado. Só volta agora no dia 9 de dezembro. 9 de dezembro. Por que parou, Alex? A Caixa Econômica pediu, e já tinha avisado isso, que todo mês ia fazer uma parada para rodar a folha de pagamento. A folha de pagamento vai ser rodada agora no dia 12. 12 de dezembro com o final do início. Por isso que está tendo essa parada, tá? Agora, eu já vi muita gente dizendo que não está conseguindo empréstimo, não está conseguindo a aprovação do empréstimo consignado. E aí eu procurei, olha o que eu encontrei sobre essa decisão. Parece que vai ficar mais difícil agora você conseguir um empréstimo pela Caixa. Últimas atualizações, últimas alterações de parâmetros do empréstimo consignado. Mudanças e orientação de atendimento. Ó, as mudanças. Alterações nos critérios negociais de aprovação do consignado auxílio. A orientação do atendimento. Quando o cliente não for aprovado, será apresentada a mensagem e não há oportunidade de contratação do crédito consignado para você. Caso seja aprovada, a contratação seguirá sem necessidade de qualquer ação adicional pelas agências ou demais canais na mesa GECSI, como ocorreu nos momentos anteriores. E aí vem outra mudança. Atualização da base restritiva. Ou seja, restritiva é para não liberar. Aí a orientação do atendimento é. Os parâmetros de base restritiva foram atualizados e carregados em todos os canais. As agências poderão consultar se o CPF está inscrito na base restritiva do painel, no painel GECSI, disponível aí nesse endereço consignado da caixa. Ou seja, quem está com o nome sujo no SPC Serasa negativado, com essas mudanças, praticamente vai dar um adeus à chance de conseguir empréstimo. Alex, isso aconteceu por quê? Qual o motivo principal? O que a gente pode tirar aqui de proveito? O que a gente pode entender? Bem, deixa eu explicar aqui uma coisa para você entender. Você sabe, para fazer um resumo, alguns sites falam sobre isso, mas uma manchete que explica bem isso, essa manchete aqui que saiu no diário, que saiu no UOL, que diz o seguinte, Caixa muda regras e corta a liberação de crédito após a derrota de Bolsonaro. Pronto, isso aqui resume a história. Depois que o presidente Bolsonaro foi derrotado, a caixa voltou atrás e alterou várias regras. Ou seja, para conseguir empréstimo agora vai ser muito mais difícil. Não vai acabar, mas está muito mais difícil conseguir. Vai tentar o nome praticamente, nome limpo. Ou seja, uma série de dificuldades agora para alguém tentar conseguir esse empréstimo. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, vai ter um perrengue, vai ter dificuldade para conseguir. Resumo de óleo para isso aí. Terça-feira ou quarta-feira deve dar o início aí a votação do futuro dos 600 reais do auxílio, que agora vai ser Bolsa Família e também os 150 reais por criança de até 6 anos. Lembro mais uma vez, a PEC sendo aprovada no Senado segue para a Câmara Federal. Passando na Câmara, aí a gente vai ter os pagamentos já no início do próximo ano, em janeiro. A situação do auxílio sacolão de 250 reais a gente só pode cobrar depois do resultado da PEC, eu lembro. 10 de terceiro esse ano não tem, próximo ano a gente vai cobrar. E também a cota dupla de 1.200 reais das manchefes. Esse ano não tem. Para o ano a gente vai cobrar para que seja aprovada. Então deixar bem claro isso. Tá, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Olha, isso quer dizer que Lula vai para Brasília fazer essas cobranças. Pois é, o presidente Lula agora, eu não quero usar o termo, ele perdeu a paciência, mas ele vai tentar costurar os apoios, porque tem muitos aí que não querem votar nesse projeto, por mais que os integrados, os parlamentares da equipe de transição de Lula tentaram, não conseguiram ter o apoio de todos. E esses que estão indecisos ou querem apoios, querem troca de parcerias, verbas liberadas, querem garantia. Aí o próprio presidente Lula eleito é que vai tentar resolver essa parada. Se Lula não resolver, aí fica difícil conseguir os votos necessários. Aí ficaria só para o próximo ano, né? Mas aí é aquela coisa, se a PEC não passar, é via MP, via medida provisória. Não tem o que fazer. Tá, gente? A segurança é que vai ter os 600. A dúvida são os 150 reais. A dúvida é essa. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Vó, quem mora só, atenção, hein? Quem mora só, faça a sua atualização. Recebeu o comunicado, a mensagem do governo? Atualize. Quem recebeu alguma mensagem de atualização de frequência escolar do seu filho, se o filho não está matriculado ou está matriculado, mas o governo não conhece qual é a escola, faça a sua atualização, vá na escola, depois vá no CRAS, atualize. Uma lista grande de bloqueados vai ter aí em dezembro. Mas eu quero lembrar o seguinte, isso é mais para as pessoas que não atualizaram naquele prazo, de até o dia 11 de novembro. Tem muita gente que não atualizou e agora poderá ser suspenso em dezembro, tá, gente? Estou no Instagram, segue a gente lá, blog Alex Silva. Abraço forte, a gente se conta. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho